Música Bem-vindos a mais de Pedro Presto No episódio de hoje vamos falar mais uma vez sobre quadrinhos nacionais Tem sempre que voltar essa pauta Pelo menos uma vez por mês Às vezes mais, às vezes menos Depende do que aparece Mas dessa vez eu queria pegar Algumas revistas de ficção científica Que foram lançadas Tem um quadrinho desde 2013 na verdade Mas são aquelas revistas nacionais Que estão na minha pilha já faz um tempo Mas enfim, vamos falar De Space Opera e quadrinhos Da editora Draco Aqui a gente tem H Forasteiro Que é do Rafael Buquerque E é do Celestaut Club Mas foi lançado pela Panini em 2015 E dois livros Duas revistas Do Luciano Salles A Dark Matter e o Quarto Vivente Uma de 2013 e a outra também de 2015 Não são tão recentes A mais recente é essa antologia De quadrinhos da Draco Que é de 2017 Mas todas elas dá pra encontrar Acho que até de forma mais fácil Do que alguns mais recentes Que eu já falei em vídeos anteriores Então vamos começar com Space Opera Essa aqui é uma revista Como eu disse É uma antologia A gente tem oito histórias Aqui dentro Com roteiristas e desenhistas Diferentes Em cada uma delas E além da temática Space Opera Na verdade é uma ficção científica Com vários elementos espaciais Raças alienígenas Tudo isso Está bastante presente Em todas as histórias Mas acho que tem pouca coisa De Space Opera Porque todas as histórias Tem 20 páginas E o que O que me remete A essa sub-área Do sci-fi Que é o Chamado Space Opera Que dá título A história A revista É uma coisa mais épica Maior Literalmente Grande E de grandes proporções E em 20 páginas É muito difícil Isso acontecer É muito difícil Você conseguir Desenvolver Um relacionamento Com o leitor Um explorar Os personagens Ao mesmo tempo O universo Então o nome Space Opera Ele pode ser chamativo Mas as histórias Elas não são Tão grandiosas Pela limitação De tamanho mesmo E não por incapacidade Dos roteiristas São Em geral São histórias Até interessantes Eu acho que Das Oito Dos oito contos Eu não desgostei De nenhum Eu achei alguns melhores Outros piores Ou outros não tão bons Assim Não achei nenhum ruim Mesmo Mas eu acho que Eu destaco Quatro deles Dois Que eu realmente gostei E dois Que apresentam um potencial Bem interessante Mas que infelizmente Foi supercorrido Ou não foi finalizado Então o primeiro deles Que eu quero destacar A queda É do Rafael Levin Com um brasiliano Na arte É uma história Bem bizarra Uma temática Que explora Basicamente O ciclo da vida No universo E a gente Ele vai mostrar Os autores vão mostrar Uma origem tecnológica Para Adão e Eva É que existe A humanidade Não existe mais Só existem as máquinas Que se autoprocriam E Bem Existe todo um desenvolvimento Para essas máquinas Ou para algumas delas Serem levadas A um determinado planeta E para sobreviverem Para sobreviver Elas terem que Se transformar Em material orgânico Novamente Mostrando meio que Um ciclo mesmo De uma forma Que eu achei bem interessante Uma rebelião da máquina Contra a própria máquina A luta pela liberdade E o individualismo De uma sociedade Se você for pensar Pode-se dizer Que é uma sociedade Tecnológica Onde a tecnologia É a própria sociedade A inteligência artificial Mas Por ser Uma inteligência artificial Ela se Ela é ligada Toda Toda a forma vivente Ela é ligada entre si Então existem Aqui vai mostrar Duas máquinas Dois softwares Que vão se rebelar Até se transformar Em seres orgânicos Individuais Eu achei Achei legal Achei bem Bem Estranho E interessante Bem Outra história Que eu gostei bastante É o Protocolo 66 O personagem principal É esse olho Que ele Ele me lembra Um personagem De um desenho animado Do final dos anos 90 Na mesma linha De Pokémon Digimon Que é o Monster Ranch Alguma coisa assim Mas simplesmente Porque é um olho Ranzinza Nesse caso Ele é um governante Universal Da linha Super neoliberal Que ele é um mega empresário Que enriqueceu As custas Da exploração De outras De outras populações De outras De outros povos Mas num discurso Mas num discurso De meritocrático Ele acaba sendo eleito Esse rei universal Mais ou menos Nesse momento Ele está disputando Uma nova eleição Com uma Contra uma outra Uma outra Personagem Que tem uma linha Política Bem diferente Mas acontece Que nesse momento A raça dele Que é conhecida Pela sua mega medicina E de prolongar a vida Quase que infinitamente Ele acabou Tendo um problema De saúde Que não vai permitir Ele ser clonado Novamente Ele está repensando Em tudo que ele fez Em todas as Mazelas Que ele deixou Pelo universo E ele queria deixar Um legado Um pouco melhor Do que Toda a destruição Que ele causou Para a vida das pessoas Para a vida De todas as criaturas Que ele entrou em contato É uma história Interessante Mesclando um pouco De política Um pouco De sentimentos humanos Mas o que mais Me chamou a atenção É essa Esse enquadramento Essa construção Gráfica De enquadramentos Com requadros Arredondados Quebrando essa ideia De quadro Quadrado Dos quadrinhos Além da óbvia Homenagem A Ordem 66 De Star Wars Como eu disse As outras histórias Não me agradaram tanto Principalmente Por causa Desse roteiro Ser restrito A 20 páginas Não dá Tempo De ser Desenvolvido Mas Duas Me chamaram a atenção Porque poderiam ter Que tem Possibilidade De Expansão Uma delas É o Patrulheiro 237 Deixa eu ver Qual que é A primeira história Ela tem uma arte Mais pintada Embora seja Branco e preto Dá pra perceber Que existe um Esfumaçado Ao invés Só do Do alto Contraste Ela tem Roteiro do Tiago Zanetti Com a arte Com a arte de Iones Fiori E vai mostrar Uma humanidade Completamente sem Escrúpulos Numa guerra Universal E mostra como a humanidade Pode ser Completamente Filha da puta Enfim Isso é um tema Bem recorrente Em todas as histórias Desse Desse encadernado E a outra história Que eu também Achei Achei interessante É essa daqui Pecado original O roteiro é do Fernando Baroni Com a arte Do Carlos Seco E aqui a gente Está vivendo Um futuro Onde a humanidade Já não existe mais E De repente Eles Descobrem Ou produzem Um clone De ser humano De uma pessoa Que resolve Se vingar Da Da raça Que destruiu a humanidade Numa guerra Que há muito tempo Foi perdida Interessante ressaltar Como esse clima Pessimista Da raça humana Como vilã É apresentada Como eu disse Em vários momentos Em várias situações E nessas duas histórias Em especial Mas vamos lá Essa aqui foi Space Opera Em quadrinhos Depois vamos para H Forasteiro O selo Stout Club Da Panini Com O roteiro Na verdade O argumento Do Rafael Buquerque Assim como A arte dele Mas o roteiro Foi do Mike Johnson Isso aqui foi publicado Em 2015 Aqui pela Panini E é o primeiro ciclo De uma história Que deve continuar Em algum momento Mas até o momento Até agora Não se teve mais notícia Foi lançado também Pela Dark Horse Nos Estados Unidos Em 2015 mesmo E é uma história Basicamente De viagem no tempo Onde um Um viajante Vai acabar pousando Fora do fluxo temporal Num local Aqui é Logo o comecinho Da história Ele pousa Nesse Fora do tempo Que é conhecido Como Melde Inicialmente Ele está sem memória E com o tempo Ele vai Recobrando Essa memória E descobrindo O que ele está fazendo Mas esse Melde Ele está Completamente em guerra Duas facções Estão lutando Entre si Na verdade Uma facção Bem militarizada Que quer Exterminar completamente A outra facção Que é menos combativa Mas em meio A paradoxos E tempos cíclicos A gente acompanha A história Desse personagem Que se chama Joshua Ao longo de Quatro linhas Temporais Que se passam De forma paralela Em especial Duas se destacam A Melde Nesse Fora do fluxo E o passado distante O recurso narrativo Que eles usam Para não tornar Confuso Uma história Que pode ser Bastante complexa Com idas e vindas Para o passado Presente Futuro E fora Desse fluxo São as cores A gente tem Cores Uma variação Das cores primárias Uma variação Que eu poderia dizer Artificial Das cores primárias São O roxo Na verdade O verde O púrpura Azul E o marrom Que vão dar O tom De cada De cada momento Eles vão preencher O cenário Atrás E os personagens São sempre Nesse tom Nesses 50 tons De cinza É uma forma Interessante Para não Dar essa confusão Mas eu achei Desnecessário Esse didatismo Logo no início Na verdade Um pré-texto Do próprio Quadrinho Indicando O que é Cada tempo Como se fosse Uma legenda Isso é claro Ao longo da história Mas enfim A história vai se desenvolvendo Nessa guerra Entre facções Ao mesmo tempo O cara que caiu Fora do tempo Ele tenta Descobrir O porquê De ele estar lá E o leitor mais atento Vai conseguir Descobrir Qual que é O direcionamento Que o Albuquerque E o Johnson Querem dar Para a história Mas ainda assim Que ela Pode não ser Tão surpreendente Ela compensa Num bom ritmo E um carisma Nos personagens Que conquista o leitor Desde o início É um típico filme De sessão da tarde Onde você sabe Qual vai ser O final da história Mas você curte Mesmo assim Você acaba vibrando E temendo Até pela morte Dos personagens Que De certa forma Você não acredita Que vai acontecer Mas você sente Essa proximidade Pela construção Dos personagens Que foi bem feita Bem Eu sei que a história Ela foi baseada Numa webcomic Do próprio Albuquerque Que chama Tune8 Ela foi lançada No portal Ig Jovem No início Dos anos 2010 Então É provável Que dê para encontrar Pela internet Eu não cheguei a procurar Mas enfim A revista 8 Foi lançada aqui Pela Panini Lá em 2015 Mas ainda é possível De se encontrar Em Cebos Ou loja especializada Talvez até no site Da Panini Para finalizar o vídeo Vamos com Luciano Salles Com duas obras Uma de 2013 Que concorreu ao HQ Mix E uma de 2015 Estou falando De Quarto Vivente E Limear Dark Matter Bem No Quarto Vivente A gente acompanha Uma história Que se passa Em 2177 Um futuro Não tão longínquo Assim Mas Bastante diferente Do que a gente Vem vivendo O continente Euroasiático Toda aquela massa Que é Europa e Ásia Ele afundou E as pessoas Que viviam nele Tiveram que viver Em outros Em outros continentes Então todas essas Outras porções De terra Foram meio que Redivididas Ou pelo menos Elas aceitaram Pessoas de determinados Países Criando Federações fraternais O desenvolvimento Dessas sociedades As pessoas Elas Têm uma Relação interpessoal Confusa Embora a gente Tenha esse Fraternal No nome das federações O individualismo Atingiu O seu ápice E assim Religiões Agremiações Partidos Eles já não fazem Mais sentido E as pessoas Vivem Para elas mesmas Dentro de suas casas Tem algumas relações De conversa Diálogo Mas é tudo voltado Para o próprio Umbigo Nesse mundo Completamente confuso A gente acompanha Juliette e Manon Isso aqui já é uma Influência Da França Que veio aqui Para o Brasil Que migrou Para o Brasil Não sei se necessariamente Colonizou novamente O país Mas é uma jovem Que faz uma Autoinseminação artificial E a gente vai acompanhar A vida dela Até chegar no parto Não vou mostrar Os elementos específicos Desse parto Achei legal Achei a história Bem Bem diferente E uma das coisas Que me chamou a atenção Que a gente tem Alguns textos Que contextualizam São duas páginas Grandes Que contextualizam O universo Que o Luciano Salles Está apresentando Mas uma das coisas Que eu achei Mais legal É o cuidado Que o Luciano Salles Teve em trabalhar A fala dos personagens Elas refletem As diversas influências Dessa nova migração Francesa E até Se a gente for analisar Pensando o que se passa Há mais de 100 anos No futuro Em mais de 100 anos No futuro O Luciano Salles Apresenta uma evolução De certa forma Natural da língua Como ele imagina Que pode acontecer Daqui a 100 anos Então A leitura pode ser até Um pouco truncada Por algumas palavras Algumas formas São os balões de fala Ou mesmo as caixas de texto Elas têm umas palavras Que são estranhas E acabam Parando um pouco O leitor Para repensar O que ele está O que ele está lendo Mas vai refletir Justamente Essa transformação Da própria língua Uma transformação natural E achei Achei interessante Ele também vai trabalhar Com várias referências Bíblicas Em especial Com o Apocalipse O livro do Apocalipse Da Bíblia Mas antes que eu viaje Em qualquer Possível interpretação Eu vou deixar Um link Nos comentários Aqui no Descritivo do vídeo Que é uma entrevista Que o Luciano Salles Deu para o Gabriel Treve para o Tapioca Mecânica É uma entrevista Que foi feita Aqui no FIC De 2018 Ela é bem legal Ela é extensa E foi uma conversa Bem interessante Do Gabriel Com o Luciano Que revela Vários elementos Inclusive Sobre Especificidades Do doutor É bem É bem interessante Acho que vale a pena ler E esse quarto vivente É meio estranho E tem uma conclusão Um tanto quanto bizarra Dark Matter É um mergulho Ainda maior Nessa bizarrice A gente vai acompanhar O que para mim É um grupo de velhinhos Depois da morte De um dos seus companheiros Ao invés de ficar Tomando as vitaminas E os remédios De felicidade Que eles são Obrigados A tomar Encontra Antigas pílulas De matéria negra E assim como Na história anterior A gente vai ter Protagonistas Quebrando esse status quo Que busca Uma certa pacificidade Mas É simplesmente Um grito Por liberdade Através dessa Desobediência civil Dos protagonistas Eu acho que Uma das questões Bem preminentes Nessas obras Do Luciano Salles Qual é o valor Da paz Se não existe liberdade O que nos faz Imortais Se não A memória Que a gente deixa Para aqueles Que a gente convive Nas duas revistas A gente vai ver Várias das influências Que o Luciano Salles Tem Dá para perceber Moebius Lourenço Notarelli Até o Macarty Tanto na composição Dos quadros No traço Ou mesmo Na forma De contar A história Na forma Que o enredo É construído Que o Luciano Salles Quer É Nas suas Nas suas Vistas Olha essa Página dupla Bem É Lica Muito Muito do Moebius Nessa Nessa História Bem Nenhuma das histórias Dele são fáceis De entender Porque Ele não Ele não se limita A contar Simplesmente Uma história Com começo Meio e fim Ou simplesmente Brincar Entre Idas e vindas Com Flashbacks E tal A sua O difícil No seu enredo É porque Ele acaba brincando Com metáforas E explorando O que O que nos faz humanos O porquê que a gente é humano O que que é O que que nos diferencia Entre si E entre outras espécies Quais são Os elementos De humanidade Que fazem a gente Viver em sociedade Por que que a gente Vive em sociedade E essa sociedade Ela Ela é Libertadora Ou ela é Limitante Bem São questões Diversas Que O Luciano Salles Acaba trazendo Através de metáforas Então Elas acabam Atingindo Umas pessoas E não atingindo Outras Ou atingindo De forma Diferente Diferentes Pessoas E isso é complexo Ou pelo menos É mais complexo Do que o que a gente Está acostumado A ler em histórias De super heróis Ou mangás Ou qualquer outra Outra revista Essa viajar Em final Que eu dei Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem Vocês já leram Alguma dessas histórias Gostam do Do Luciano Salles Leram Alguma revista dele Já leram H Do Rafael Buquerque Ou Space Opera Da editora Draco Conversem comigo Falem O que vocês acham Dessas revistas Da ficção científica Brasileira E a gente se vê No próximo episódio E bons quadrinhos